Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O saque do FGTS para os nascidos em março, abril e maio foi antecipado e começa a partir deste sábado. Aqui na capital, 20 agências da Caixa Econômica abrem para atendimento a partir das 9 da manhã. Mais de 59 mil pessoas já sacaram o FGTS no Amazonas. O montante foi de 48 milhões de reais. E esse dinheiro tem ajudado muita gente que estava com o orçamento apertado. As pessoas estão sem dinheiro e vêm para ajudar um pouco. Com certeza, para quem está precisando, veio na hora certa. E esse valor pago do FGTS vai aumentar. É que a partir de amanhã está liberado o benefício para os aniversariantes dos meses de março, abril e maio. 20 agências bancárias aqui na capital vão funcionar neste sábado. Vão ser disponibilizados 88 milhões de reais para o saque do FGTS. E desta vez, mais de 84 mil pessoas nascidas em março, abril e maio devem sacar o dinheiro. 70% dos amazonenses que nasceram em janeiro e fevereiro já sacaram. O prazo para retirar o valor vai até julho. Nós estamos abrindo um novo calendário que é para os nascidos em março, abril e maio. Mas os nascidos em janeiro e fevereiro têm até o dia 31 de julho para fazer o saque das contas inativas atendidas pela medida provisória. Mas ainda tem muita gente com dúvidas. Uma delas é quando há alguma irregularidade nos dados da pessoa. Outra é a falta de informação na data de afastamento do trabalhador. A gente pede para essas pessoas que nos procuram no momento do saque ou da consulta, que levem a carteira de trabalho para que a gente passe uma consulta mais detalhada e consiga identificar possíveis alterações cadastrais que precisam ser feitas. Lembrando que trata-se da mesma consulta que a gente vem realizando desde fevereiro. Então as pessoas que já se identificaram lá e viram que possuem o benefício, elas podem estar se programando para dentro do calendário estar recebendo. Os valores até R$ 1.500 podem ser sacados apenas com a senha do cartão cidadão. Já até R$ 3.000 a pessoa deve sacar com o cartão e a senha nos bancos e também nas casas lotéricas. Mas se o valor passar de R$ 3.000, o beneficiário só pode retirar no banco com a identidade. Amanhã as agências em Manaus vão abrir às 9 da manhã e funcionam até 3 da tarde. A polícia prendeu na tarde de hoje um homem no Mauazinho, suspeito de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 2 kg de maconha e munições. Bruno Batista, de 23 anos, foi preso em flagrante no Mauazinho. A polícia chegou até ele depois de denúncias de distribuição de droga na Zona Sul. Realizamos nessa quarta-feira a prisão do Rodrigo Muniz, que era quem estava administrando essa boca de fumo agora. E durante a prisão do Rodrigo, ele confirmou que a origem da droga dele era do bairro do Mauazinho. E que quem fornecia esse material entorpecente seria o Bruno. Com ele foram apreendidos 2 kg de maconha tipo skunk, 3 porções médias de cocaína, além de 24 munições. Em 2012, Bruno já tinha sido preso por porte ilegal de arma de fogo. Agora ele vai responder também por tráfico de drogas. E hoje a Vigilância Sanitária fez uma operação no centro de Manaus para combater a venda ilegal de medicamentos feita por ambulantes. O Em Tempo Online já tinha denunciado o caso na última terça-feira. Fiscais da Vigilância Sanitária percorreram as principais ruas do centro da capital à procura dos vendedores ambulantes. Mas hoje, eles não apareceram por aqui. Na última terça-feira, o Em Tempo Online havia denunciado o crime. Medicamentos vendidos dentro de bandejas. O pessoal vende qualquer produto, inclusive tem a questão dos fitoterápicos, são produtos de saquinho, unha de alguma coisa, unha de algum animal, e que a pessoa não sabe se realmente é eficaz, se serve para aquela doença que o cara está dizendo. Então, esses caras aí estão comumente, normalmente enganando a sociedade. Os ambulantes ficam nas proximidades da Igreja da Matriz e nas ruas no entorno do Mercado Adolfo Lisboa. A Visa Manaus está investigando a procedência dos medicamentos. Até antibióticos são vendidos pelos ambulantes aqui no centro de Manaus. Nós vimos uma filmagem que aparece até medicamento antibiótico, mesmo antibiótico, desse que é encontrado aí no SUS, e que realmente pode causar um problema sério à saúde pública. Segundo a Vigilância Sanitária, a operação deve continuar para descobrir quem fornece os remédios vendidos pelos ambulantes. O estabelecimento será fechado e multado pelo órgão. Futebol. A seleção brasileira feminina segue a preparação para a partida deste domingo contra a Bolívia, na Arena da Amazônia. Quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Mariana Rocha. Olá, Marcela. Hoje não teve torcida aqui no estádio Carlos Amite, na zona leste de Manaus. O treino das meninas do Brasil foi fechado ao público, portanto, elas puderam trabalhar com um pouco mais de concentração, mesmo debaixo de um sol escaldante que fez na tarde desta sexta-feira aqui em Manaus. Antes do treino, um momento de oração. As meninas fizeram uma oração juntas aqui em campo e logo em seguida começou o treinamento das goleiras Bárbara e Thaís. As meninas do Brasil fizeram um treino tático, fizeram um treino com bola, com jogadas de velocidade, jogadas ensaiadas também. A técnica Emily Lima, viu, Marcela, não dá moleza para as meninas aqui, não. Mesmo que o jogo de domingo seja um amistoso. E contra a Bolívia, que é um time que não tem tanta tradição assim no futebol, mas já é uma preparação para a Copa América no ano que vem. Pessoal da Bolívia, o time da Bolívia treinou lá no estádio da Colina, na zona oeste de Manaus. Amanhã tem treino novamente das meninas do Brasil, aqui no Carlos Amite, a partir das quatro horas da tarde. Brasil e Bolívia se enfrentam no domingo na Arena da Amazônia, a partir das sete e meia da noite. Tomara, né, Marcela, que as nossas meninas saiam mais uma vez de Manaus com uma grande vitória. É o que todo mundo espera. Eu volto com você no estúdio. Crianças autistas e com deficiência tiveram um dia muito especial aqui na capital. Elas sobrevoaram a cidade pela primeira vez. Aliás, nunca tinham entrado em um avião. A atividade marcou a Semana do Autismo, mas serviu também para mostrar que mesmo com limitações, os pequenos podem experimentar várias sensações. Na saída da escola, as crianças ainda estavam contidas, mas dava para perceber a ansiedade. Elas esperaram a semana inteira pela aula de hoje. Bem-vindo a morro. Crianças com paralisia cerebral, autismo e outros transtornos e deficiências estão fazendo novas descobertas nessa escola de educação especial. O ônibus pegou hoje um caminho diferente. Eles vieram ao aeroporto. Foram direto para o saguão de embarque. Mas a visita não é só para conhecer. Vão embarcar no primeiro voo da vida deles. Tudo isso foi organizado pelos professores. A gente fala muito de inclusão. E fazer a inclusão não é só garantir o direito deles a aprenderem, estarem em sala de aula, mas também de viverem experiências outras que mostram que eles são parte do mundo que a gente vive. Enquanto tudo era preparado, a animação do Alas aumentava. Até a mãe dele estava ansiosa. É, ia estar feliz. Toda empolgada, né? Sempre assim. Proporcionar a essas crianças a sensação de voar de avião e conhecer Manaus do alto foi ideia desse professor, que não conseguiu conter as lágrimas. Lembrou do sonho dele de criança. Eu voo muito com meu pai quando eu era criança. Então, como professor hoje, eu procuro fazer o que meu pai fez para mim. Então, enquanto professor, eu quero fazer a mesma coisa que meu pai me deu. O piloto do voo vai ser o pai dele. Aí fica difícil mesmo esconder a emoção. Um trabalho muito lindo que ele tem feito com essa criançada, integrando a sociedade, né? É um trabalho muito bonito. Que todos sigam esse exemplo. Não deu para segurar o choro? Não, não deu não. Vamos embora, vamos voar. E lá foram eles. Quinze crianças, algumas acompanhadas das mães. Aos poucos, foram entrando. Logo, logo, todos acomodados e hora de decolar. Bastou o avião levantar voo para as carinhas animadas aparecerem. Foi meia hora de voo sobre Manaus. Quem foi na janela teve uma vista privilegiada. O avião passou pelo Rio Negro e pontos turísticos da cidade. Foi o primeiro voo para as crianças e para algumas mães também. Sorriso no olhar, um sorriso de cada criança é contagiante. A emoção é grande. Muito obrigada. Um grande desafio que a gente está vencendo. Eu e ele, junto. Foi uma diversão só. Para quem tem convivido com limitações e o preconceito. Fazer elas se sentirem assim tão bem era o que o professor queria. Esse voo, ele serviu muito para isso. Para a gente ver como é que ia ser a reação do autista nesse processo. Então, o voo foi maravilhoso. E a missão foi cumprida. O avião pousou com sucesso e as crianças foram recebidas com muita festa. E quando eles achavam que a aventura já havia terminado, mais uma surpresa. receberam o brevê de piloto. Agora são comandantes de verdade. O brevê é o diploma que faltava. E o símbolo no peito é só uma recordação. Todos receberam. Um agrado. Mas nem precisava. Vai ser difícil esquecer o que eles viveram hoje. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E o novo bloco. . . . .